Oi pessoal, que sol lindo está aqui na minha janela, coisa linda, 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 linda. É um prazer estar falando com todos vocês, vocês que são admiradores do canal Aleixo, nós vamos continuar os nossos vídeos. E daqui a pouco, é como eu te falei, eu vou lá para o Nordeste, vou fazer uns vídeos lá bem interessantes e vou enviar a todos vocês, para vocês compartilharem o vídeo e não deixar de se inscrever, tá bom? Um abraço a todos e até depois.